Eu não vou lembrar de ter uma casa pra ir Pode logo recorrer o tom prazer Dizendo assim Faz o mesmo que eu me pego Quero matar o meu bem E quando o bom te beijo Vai falar de ser Vai falar de ser E se quiser Reprovar Aquele morro Seu namoro Eu devia viajar Você caia no choro Eu estou indo pela estrada Que é que eu posso fazer Trabalhar é minha Assim, meu negócio Meio, meu amor Eu estou indo pela estrada